E olha, enquanto isso, voluntários de várias cidades da nossa região realizam um projeto bem bacana de conscientização ambiental também na prainha de Buritama. E esse fim de semana teve mais uma etapa do projeto. É no fundo da água que os mergulhadores voluntários do projeto Rio Limpo tentam de alguma forma ajudar o meio ambiente. Lá eles retiram todo o lixo acumulado. Um grupo de pescadores subaquáticos participa da ação. Buritama foi a segunda cidade escolhida a receber o projeto, que tem o objetivo de melhorar o habitat aquático de várias espécies. Após a retirada do lixo, a prefeitura da cidade dá um destino correto a todo o material recolhido. Segundo os organizadores, foram retiradas três toneladas de lixo do local.